NICE DALEITO O BLUEIRO SE TOMA Pra zarar e meter de novo no arroz doce DJ SIX Tão pipocas de leite Dime isso que eu tenho no comando Mas isso é o que que bebeste Mas isso é o que que fumaste Mas isso é o que que bebeste Andamento maluco Tanda tempo num tanda Tave tempo num tave Tanda tempo num tanda Andamento maluco Pra parar Pra parar Pra parar Tum tse 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 É que é fim É que andar É que é fim É que andar Demandamos que é triste Está sentado E não quer orçar Mas isso é o que Bebestos? Mas isso é o que Que Fumaste? Mas isso é o que Que Bebestos? Andamos! Andamento Maluco E aí Anda Tipo Nunca Anda Anda Andamento maluco Anda Tipo Nunca Anda 해도 Tipo Nunca Vi E aí Anda Tipo Nunca Anda Anda Andamento maluco Olho quebra a rola Olho quebra a rola Olho quebra a rola Vamos lá Mete a palha no chão Mete a trela no chão Mete a palha no chão Mete a trela no chão Jacola com o pé Jacola com o pé Jacola com o pé Jacola com o pé Ei! Cula! Meninos na gem Meninos na gem Mas senta na etapa Blogueiros da cidade Mas e seu que que bebeste? Mas e seu que que fumaste? Mas e seu que que bebeste? Andamento maluco Tá anda tempo nunca anda Tá anda tipo num táf Tanda tipo num táf Tá anda! Andamento maluco Manda tipo num táf Táopolitico num táf Tanda tipo num táf Tanda andamento maluco Timmy! Madrugada Madeaz 자�aca Timmy Cambotta nasciam Viuquilange Rebenta É que vir É que vir É que vir É que azar Trashe, toma